E agora nós vamos receber o advogado Nairon Brandão, ele que é especialista em direito estético, uma área que está cada vez mais sendo procurada, né? E ele vai falar sobre os limites, direitos e deveres das clínicas e pacientes quando o assunto são as cirurgias estéticas. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Então, você viu aí a matéria, né? Que fala um pouco sobre essa questão da harmonização facial que está cada vez mais sendo procurada. E vamos falar dessa área do direito, onde as pessoas querem até esclarecimentos, não conhecem ainda, não sabem como buscar e é válido, né? Sim. É muito importante entender que todo direito, ele traz seus deveres e as consequências, né, Mônica? E uma das principais características do direito estético é informar para o paciente quais são os riscos razoavelmente esperados e os resultados razoavelmente esperados. Porque não adianta também a pessoa achar que vai fazer aquela harmonização, vai fazer um procedimento estético e de cara já vai ter um resultado fantástico, brilhante. Não. Tudo é uma causa e consequência. Quando a gente está falando de estética, a gente está falando de alguma provocação no teu organismo para ter um resultado fino, né? Então, quando você fala aqui de resultados, a gente está falando o que pode ser esperado. Então, o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2 do CDC, ele fala o seguinte, que a empresa deve informar para o cliente quais são os resultados razoavelmente esperados com aquele procedimento. E o outro ponto também, quais são os riscos para os procedimentos. Sim. Todo procedimento tem um risco. Então, qual vai ser o risco para o procedimento, né? Ah, você vai ter um risco de ter um efeito secundário. Se eu vou trabalhar com a depilação a laser, pode dar queimadura. Se eu vou trabalhar com a questão de Botox, pode acontecer um problema de esvaziamento que você pode deslocar o Botox, pode dar um problema para outra região. Válido também para as cirurgias plásticas, né? Válido também para as cirurgias plásticas. Então, sempre é importante dois aspectos. Quando você é consumidor e quando você é empresário. É o quê? Você tem que entender, verificar se a empresa lhe traz os termos de consentimento. O que são os termos de consentimento? São os termos que trazem quais são as causas e consequências e o que pode acontecer naquele procedimento estético. Então, Mônica, é muito importante eu verificar. Eu, como consumidor, vou fazer algum procedimento estético. O que eu vou buscar? Se a empresa me traz um contrato, se a empresa me traz quais são os termos de consequência. Ela não tenta me ludibriar para poder tentar fechar comigo um pacote. Então, isso é muito importante porque a empresa A, o profissional A, o profissional B, ele não vai inventar roda. Ele vai ter os riscos. Não tem jeito. Sim, sim. E no caso de, por exemplo, alguém fez uma cirurgia, foi de comum acordo com o médico ou um procedimento, né? E assinou aqueles termos, aqueles documentos e tudo. E aí, num pós-cirúrgico ou num pós-procedimento, deu algum erro, né? Essa pessoa pode ainda ir em busca dos direitos dela, mesmo que ela tenha sido de acordo com os riscos que possam ocorrer? Então, eu costumo dividir isso aqui, vamos imaginar que fossem dois potinhos, né? Um potinho em que o médico ou o dentista ou o fisioterapeuta não disse nenhum dos riscos. Ele não falou nenhum dos riscos e simplesmente colocou ali que o procedimento sem informar nada. A gente vai para o direito chamado de responsabilidade objetiva. Então, o profissional, ele vai ter responsabilidade objetiva, tanto pelas consequências jurídicas como pelos resultados. Então, esse é o primeiro ponto. Esse primeiro potinho aqui, que eu não informei nada. Então, eu não dei o aval para o consumidor falar, eu vou fazer ou não vou fazer, porque eu não dei as informações para ele. Um segundo potinho é que eu vou falar aqui que eu dei as informações. Eu fechei o contrato, eu falei que dali teria um risco para a saúde, eu falei que ele poderia ter um efeito secundário. Enfim, eu disse todos os causas e consequências. E eu, como consumidor, falei, vou me arriscar. Sim. Então, nesse segundo ponto aqui, a gente já vai para uma responsabilidade chamada responsabilidade mitigada do direito. Em que o consumidor, ele vai ter que provar que ele não tinha conhecimento daquilo, ao passo também que a consequência jurídica do ato do profissional foi suficientemente proporcional àquilo que eu informei. Porque também não adianta eu fazer no documento algo e a consequência, enfim, for desproporcional. Entendi. Entendeu? E pode gerar um dano, até corre no risco mesmo, né? É, se a gente for falar de Botox, o ácido alurônico pode causar risco de cegueira, pode causar risco de necrose. Então, tem certos riscos que você tem que entender que existe no procedimento. É. E para fechar, doutor, como é que uma clínica pode se resguardar em casos onde o paciente está em falta ou não seguiu com a orientação devida, né? É um pouco parecido com a pergunta anterior, mas nesse caso também no sentido de já se precaver, né? Mas é exatamente isso, Mônica. Esse tipo de relacionamento é um relacionamento de confiança. Então, é imaginar que para tanto o resultado dar certo, como para evitar efeitos secundários, as pessoas têm que andar de mãos dadas. Então, assim, você fazer as sessões dentro do programado pela empresa, você atender aos requisitos da empresa, exemplo, Ah, eu acabei de fazer um Botox, eu não posso fazer exercícios físicos no intervalo de tempo, porque se eu fizer vai ter deslocamento do produto, entendeu? Então, você tem que também trazer quais são as causas e consequências aí, porque aí já vai para o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 1 do CDC, que ele fala o quê? Porque quando o consumidor, ele dá causa para aquela situação, ele isenta a responsabilidade da empresa ou do fornecedor de serviço. Então, o que tem que ser muito importante para o fornecedor de serviço? Fazer um contrato bem feito, fazer termos complementares bem feitos. Tudo bem descrito. Tudo descrito. Se possível, fazer exame clínico médico anterior ao procedimento para saber se realmente pode fazer. Isso é muito importante para poder você dar segurança para o seu paciente e você ter segurança também como empresário. Tá aí. Muito obrigada pela sua participação. A gente espera que tenha esclarecido, mesmo que de uma forma mais rápida, todas as dúvidas de vocês que estão em casa. Qualquer informação, está lá no Instagram, doutor Nairon Brandão, no nosso Instagram, que falou sobre essa pauta que é o direito estético, que está cada vez mais, ó. É importante ficar atenta. Boa tarde e até uma próxima. Muitíssimo obrigado muito pelo convite. Fico à disposição. Obrigada.